Olá, tudo bem? Deixa eu sentar aqui. Peraí. Agora sim. Tudo bem? Eu sou a Aquila Oliveira, criadora do canal Arte Quiliquina Manualista em Crochê, onde eu vou te ensinar hoje a fazer o quê? Essa saia. Sim, vou mais pertinho, só pra baixar aqui. Só pra baixar aqui, tá? Pra você ver melhor. Essa saia de crochê, olha só que linda. Você vai fazê-la hoje. Tem sobra de linha? Dois fios? Sim, cada carreira é uma cor. Não deu a carreira? Peraí que você vai fazer o quê? Você vai pegar um pote e vai guardar o que sobrou, tá bom? Guarda aí. Mas, cada carreira. Eu não quero emendar, não. Cada carreira. Acabou a carreira? Você viu que esse pouquinho não dá pra você fazer uma carreira? Não faça. Guarda o pote, tá bom? Então, é isso. Bora fazer? Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal Arte Quiliquina. Já convido você, você que não conhece a playlist, tem a playlist aqui, saias de crochê. Eu vou deixar aqui em cima, aqui, ó. Aqui no cantinho. Ou é nesse lado ou é do outro lado. Só que você clicando ali, você já vai ter acesso à playlist. Tem muita saia, mas muitos modelos de saia pra você fazer. Hoje, eu vou fazer um modelo de saia bem colorida. Por quê? Eu vou utilizar isso aqui, ó. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Sobras de linha. Não dá pra fazer um vestido, não dá pra fazer... Não dá. Então, eu vou utilizar todas essas sobras de linha. Só que eu não vou emendar, tá? Acabou a carreira. Tipo, não deu pra fazer a carreira, eu já vou ficar de olho. Um ametron aqui, se não der, eu não vou utilizar. Aí, eu deixo pra um outro projeto. Mas, eu quero terminar a carreira e iniciar a carreira de uma outra cor. Ah, essa carreira aqui, por exemplo, ó. Essa linha aqui vai dar duas carreiras. Beleza, deu duas carreiras. Essa daqui, ó. Não vai ser igual a essa, não. Essa daqui não vai dar nenhuma carreira. Então, não vou utilizar. Já vou deixar aqui de lado. Essa daqui vai dar uma carreira e meia. Então, só vou usar até uma carreira. A meia, não. Tá? Porque é assim que eu quero fazer essa saia agora. Vamos lá. A medida da saia. Como eu vou colocar elástico aqui, a parte maior do meu corpo, qual que é? O quadril, certo? Então, você faz aí exatamente o quadril. Como você vai colocar a saia, ela pode travar na hora que você colocar o elástico, né? Mesmo colocando o elástico, ela vai atrasar na hora do quadril, de subir. Que é a parte maior do corpo da parte de baixo. Então, faz a medida do seu quadril. Eu fiz aqui, né? Essa não é a minha, tá? Mas eu fiz aqui. Fiz uma carreira de ponto alto duplo. E agora, eu vou começar a fazer a saia. Depois que eu terminar de fazer a saia, porque vai ser uma saia longa, eu volto e faço a parte do costo. Tá bom? Então, eu tô aqui com o início. E vou começar a fazer o meu motivo. O motivo, ele vai ser uma repetição de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. De vinte, vinte, vinte. Vinte, vinte, vinte. Então, aqui você vai fazer vinte, 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 vinte. Tá bom? Vamos começar, então. Aqui onde eu estou... Desculpa. Eu faço uma correntinha, tá? Fiz uma carreira de ponto alto, tá? Venho aqui no mesmo local, faço um ponto baixo. Será uma sequência de um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos. Então, aqui eu tô com um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis pontos baixos. Agora, eu faço... É que aqui tá tão... Faço um meio ponto alto. Então, eu laço, faço um meio ponto alto. Laço novamente e faço uma sequência de dois pontos altos. Um, dois. Agora, eu faço três pontos altos duplos. Então, dei duas laçadas. Faço um ponto alto duplo. Duas laçadas. Outro ponto alto duplo. Outra laçada. Outro ponto alto duplo. Isso de quatro, né? Eu já fiz três aqui. Aí, eu faço mais um ponto alto duplo. Feito isso, eu faço três correntinhas. Dou duas laçadas. No mesmo local, eu faço um ponto alto duplo. E vou fazer aqui uma sequência de mais três pontos altos duplos. Um. Dois. Aqui, três. Faço um ponto alto. Outro ponto alto. Um meio ponto alto duplo. E seis pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Essa aqui, ó. É a sequência. Eu vou fazer de novo. Aqui. Um ponto meio alto duplo. Dois pontos altos. Um. Dois. Vou fazer quatro pontos altos. Não. Três pontos altos duplos. Dois. Dois. Três. Feito isso, faço três correntinhas. E o que eu fiz desse lado, eu faço do outro. Venho no mesmo local, faço um ponto alto duplo. Dois. Outro ponto alto duplo. Três. Dois pontos altos. Um. Dois. E aqui, eu faço um meio ponto alto. E faço agora, seis pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Devo fazer isso aqui, ó. Na carreira toda. Dessa forma. Vamos lá? Vamos lá. Agora, muda totalmente, tá? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Pronto. Agora, muda totalmente a nossa volta. Mas, essa base aqui, ó. Ela é super necessária. Ok? Aí, eu venho aqui. No primeiro, faço um ponto baixíssimo. No próximo, eu faço um ponto baixíssimo. E no próximo, eu faço um ponto baixíssimo. Aqui, você fez seis pontos baixos. Certo? Seis. Faço dois. Pulo dois de início e dois do final. Então, aqui, eu faço três correntinhas. Laço. No próximo ponto alto, um ponto alto. Laço. Pulo dois pontos baixos. Venho aqui. E vou fazer uma sequência de um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Faço um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, eu vou pular. Deixa eu ver se eu fiz certo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Isso. Eu vou pular dois pontos baixos e um meio alto. Tá? Contando daqui pra cá, você vai pular três. E faço aqui um, dois, três, quatro, cinco, mais um, seis pontos altos. Feito esses seis pontos altos, eu vou nesse espaço de três correntinhas e faço dois pontos altos. Um. Dois. Faço duas correntinhas. Laço no mesmo local. Eu faço dois pontos altos. Um. Dois. Ficando assim. Agora, eu faço dois, quatro, seis também. Então, eu laço, venho aqui, faço um. Deixa eu puxar aqui a linha. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Laço, pulo um, dois, três. Venho aqui, faço um ponto alto. Outro no mesmo local. Essa daqui, ó, será a minha sequência agora. Ok? Lembrando que quer mais detalhes sobre medida de saia, quer tirar mais detalhes de alguma outra peça que esteja no projeto, adquira o curso. Sim, simples assim, crochê. Que eu explico tudo isso por apenas R$29,95 por mês. Combinado? Bem, esse pouquinho aqui não vai dar pra eu fazer a volta toda. Não vai dar. Então, já vou deixar ele separado. Não jogue fora. Não jogue linha fora. Porque, ó, uma, duas, três. Fecho aqui com ponto baixíssimo. Venho no próximo. Tá aqui. Pronto. Agora, você reserva. Porque isso aqui serve pra miolo, pra alguma coisa. Eu tenho um pote. Deixa eu pegar aqui o pote pra você. Ó. Eu tenho um pote aqui. Eu comi torresmo. Gente, eu comi tanto torresmo que deu colesterol alto. No dia que eu fui fazer o exame. Eu comi tanto antes de fazer o exame que, ó, deu o exame. Não sei se é falso colesterol ou é colesterol mesmo. Sei lá. Ó. Aqui, eu coloco aqui e vai ficar aqui, ó. Quando eu precisar de um miolinho, de alguma coisa, tá ali reservado. A próxima cor, você escolhe qual que você quer. Eu vou na cor mais clara. Eu vou nessa cor aqui, ó. Todas são linha 2, tá? De algodão. Pega mais ou menos essa referência, pra não ter problema, tá? Ó. Linha 2 de algodão. Pega sempre essa referência. Bem. Agora, eu vou desmembrar aqui. E vou começar a próxima carreira. Pera aí. Bem. Daqui até o comprimento, vai ser exatamente assim. Quando você for emendar uma linha, você vai pegar por trás. Deixa eu ver se é por trás. Não. É pela frente. Vai pegar a linha. Faço aqui. Um. Dois. Três. Laço. Venho aqui, pego pela frente. E faço ponto alto. Então, ponto alto eu relevo, pego pela frente. Eu não gosto muito do pego pela frente. Eu prefiro pego por trás. Mas tudo bem. Laço. Eu sempre vou pular dois. Um. Dois. E aqui eu vou fazer uma sequência de um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Laço, venho nesse espaço e faço mais dois pontos altos. Um, dois. Faço duas correntinhas, laço no mesmo local. Eu faço um, dois. Venho aqui e faço um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Deixo os dois últimos sem fazer. Laço, venho aqui pela frente e faço um ponto alto relevo, outro ponto alto relevo. Ficando assim. Laço, pulo dois e faço aqui a sequência de um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Faço dois pontos altos e faço duas correntinhas. Então, essa é a sequência. Eu tô na dúvida ainda se eu faço esse ponto alto relevo, pego pela frente ou pego por trás. Tô na dúvida. Quando eu tô na dúvida assim, eu tenho que desmanchar, voltar. Porque é a saia longa, ela tem que ficar com detalhe. E esse detalhe, ó. Eu laço, venho aqui, faço um ponto alto relevo. Relevo. Deixa eu ver, qual que é mais bonito? O que que você acha aí? É esse pego por trás? Ou é esse pego pela frente? Qual dos dois é mais bonito? Comenta aí. Pego pela frente ou pego por trás? Comente aí, por favor. Então, tá. Vocês vão ver minha decisão na próxima carreira. Vou fazer ela toda e já volto. Não esqueça, sempre pule os dois iniciais e os dois últimos. Vamos lá? Descobriram, né? Ó, falta o relevo pego pela frente mesmo. Por trás não, tá bom? Então, eu venho aqui na terceira correntinha. Fecho com um ponto baixíssimo. Venho aqui, pego por trás. Por trás ou pela frente? Por trás. Venho aqui e faço uma, duas, três. Laço, venho aqui novamente e faço um ponto alto. Acho que esse daqui vai ser o charme de toda a nossa saia. Pulo dois, como sempre, e vou fazendo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. No espaço, eu coloco dois pontos altos. Um. Dois. Faço duas correntinhas. Venho aqui, faço dois pontos altos. Aqui, eu repito fazendo um, dois, três, quatro, cinco, seis. Laço, venho aqui, faço um ponto alto relevo. E aqui, outro ponto alto relevo. Ó, essa daqui agora será a sequência. Então, basicamente é, tá acabando a linha? Não dá a carreira inteira? Cancela, vem aqui no montinho, pega a outra cor. Ai, que eu vou fazer um degradê de cor que eu quero. Ou então, se você quiser fazer metade de uma cor, metade de outra cor. Você que escolhe. É que eu, na verdade, quero fazer o quê? Quero utilizar todas as sobras de linha. Eu tenho muitas sobras de linha. Então, eu não jogo fora. Eu utilizo. E acho um pote aí, ó. Pra você guardar as sobrinhas. Pra fazer miolo de flor. Combinado? Então, é isso. Bem, chegamos ao fim da nossa saia. Essa é uma saia curta. Curta não, né? Mídia, vamos dizer assim. Toda colorida. Cada carreira foi feita. A quantidade de sobra que eu tinha. E ainda sobrou o pote das sobras. Ainda sobrou isso. Porque não dava pra fazer uma carreira. Então, eu guardei no meu pote de biscoito. Torresmo. E guardei aqui. Porque eu queria, não queria ficar emendando. Eu queria uma carreira inteira de cada cor. Tá bom? Aqui na parte de cima. Eu fiz. Três carreiras. Uma, duas, três. Venho aqui, ó. E vou fechar aqui. Na verdade, gente. Eu não sei fazer o cos. Então, eu vou pedir pra costureira fazer pra mim o cos. E colocar o elástico. Tá? Eu acho que eu vou fazer mais uma carreira aqui de ponto alto duplo. Pra ficar mais certinho. Pra não ficar bem tranquilo. Ficar mais tranquila com a costureira. Depois, ela vai virar. Vai colocar o elástico. Forro. É isso. Eu ainda preciso fazer uma aula de costura. Se alguém souber aí uma aula de costura online. Fala pra mim. Que eu preciso. Tá? Então, eu vou terminar aqui. E já vou vir com a saia pronta. Não sei se vai ser pronta da costureira. Mas ela vai estar pronta. Vamos lá? Viu só como é fácil fazer? É só você usar a sua criatividade. Se quiser fazer longa. Se quiser parar aqui e fazer um racho aqui, também pode. Olha, a sua criatividade é o limite. E aqui no canal Arte Cliquina. Deixa eu erguer aqui pra você. Pronto. E aqui no canal Arte Cliquina, você tem uma playlist de saia de crochê com muitas saias. Então, não só essa, como várias outras. Longa, longuete, secretária, mini saia. Você encontra aqui no YouTube, no canal Arte Cliquina. Vamos? Compartilhe bem, só compartilhe Arte Cliquina. Até a próxima. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal Arte Cliquina. Eu sou a Keyla Oliveira. E hoje eu vim aqui simplesmente convidá-la a se inscrever neste canal. Porque toda semana a gente tem um vídeo diferente pra você. E hoje eu vim aqui.